É o telefone que não toca É a carta que não vem É não beijar a tua boca É estar só, sem ninguém É dormir no leite frio É tomar um soco comigo É ter o leite super frio É dormir sem querer dormir Quando for estar em um beijo O teu olho é grande num beijo A tua boca arará E o queimado é com prazer Será este o meu viver? Não se forçar o desejo Do que a hora cante num beijo A tua boca arará Será este o meu viver? É saltar na cama a correr É sair de casa a fugir É um viver sem viver É falar sem ouvir É um sol a conversar É um grito da alma perdida É uma mente a admirar É isto que é a minha vida O que o queimado é com prazer O queimado é com prazer É a tua boca arará O queimado é com prazer O queimado é com prazer Será este o meu viver? Não se força O queimado é com prazer Da tua boca Que me limpa com você